Cinco jogos sem ganhar, escalou o time errado no jogo contra o Atlético Paranaense. A torcida da mancha, tem aí o manifesto da torcida da mancha, que quando a torcida da mancha, quando é independente, quando a torcida é jovem, quando é a Gaviões, quando é estopim, quando eles começam a se manifestar alguma coisa, não tá legal. Você sempre falou isso aqui. É verdade. Hoje é o termômetro dos clubes. Hoje é isso, você pode até não concordar. Eles estão insatisfeitos com a Leila. Ó, o estilo blogueira, o estilo de querer aparecer mais que os outros. Preço de ingresso. De fazer uma coisa... Preço de ingresso. Preço de ingresso, que falou que era uma coisa e depois não é. Os cambistas também. 84 milhões gastou com os pés de rato, Zé Ruela, e que o treinador acha que... A hora que ele sair, vocês escutam o que eu tô falando, hein? A hora que o Abel sair, eu quero ver aonde vocês vão colocar esses caras. Sabe por quê? A hora que ele sair, Veloso, Souza e também Canhão, o Rafael Veiga vai embora. O Dudu vai embora, o Rony vai embora, porque esses caras estão aí por causa dele. E quando ele sair, vocês vão ter que ficar... Atuesta, Atuesta, Merentiel, Flaco Lopes, Navarro, Kusevich, Jorge, que não ganha um milhão por mês e não joga. Olha só que vai... Isso não quer dizer que não tenha crédito, que tem, que é o melhor treinador do futebol brasileiro, tá entre os quatro maiores treinadores do mundo, mas alguma coisa tem que ser feita pro Palmeiras, que mostrou que não tem time reserva. Não, o Palmeiras realmente desmontou o elenco que tinha. O ano passado, nós vimos aí, na classificação do Palmeiras pra final da Libertadores, o Verão foi um jogador decisivo. E ele era... Com 17 milhão só. Entrava, era um jogador que ajudava. Você tinha Felipe Melo, que entrava e ajudava. O William. O William, que entrava e ajudava. Hoje o Palmeiras não tem mais. Não tem jogadores que entram que possam resolver a partida. Quem jogou muito ontem, Tite? Quem foi o melhor jogador de novo do Palmeiras? Quem foi o melhor pra você? O Dudu foi muito bem ontem. O que o Dudu jogou ontem, meu irmão, é brincadeira o que esse cara joga e não vai pra Copa do Mundo. Coloca a presidenta, que por sinal veio na banda aqui. Segurança, tá, aquelas coisas. Chegou aí, pá, com as bolsas da Chanel, celebridade, pá, uns caras, pá, pá. Foi no Faustão. Aí deu a camisa pro Faustão, não deu? Mal Faustão, não é Santista? E ele falou, ah, o vice-campeão mundial. Ele falou? Tem aí? Vou pegar o Faustão. Ah, o vice-campeão mundial, que por sinal, super veloz. Aqui, ó. Curitia. Duas vezes campeão do mundo. Demorou, hein? O Palmeiras ganhou muito antes. Campeão, não é vice, não. O Palmeiras ganhou muito antes. 100% de aproveitamento. Souza, você? Três. Três vezes campeão do mundo. E que por sinal, no Japão foram 50 mil pessoas. Aí o Faustão foi monstro. Faustão falou, o vice-campeão mundial. Ô, louco, meu. Errou! Mas tá certo, foi vice do Chelsea. Tá certo. Mas não podia ter falado que era campeão do mundo? Se vocês acreditam? Em 51. O campeão é... Vocês palmeirenses. Não tô falando que você é palmeirense. Não, não, pode falar. Mas eles acham que foi... Já falei aqui, se a FIFA reconhece, é. Se a FIFA não reconhece, não é. Então é campeão do mundo? A FIFA reconheceu. Ô, Júlio, vem cá pro papai. A FIFA reconheceu. Vem cá, Júlio. Vem cá. Olha lá. Fala pra mim só uma coisinha. O que que o Palmeiras tem? O Palmeiras não tem um de ar, só tem capinha. Então vai. Boa, filho. Esse moleque tá bem. Esse é o moleque. Esse é o filho querido. Que por sinal, é nós, Corinthians. Coloca a Leila falando. Pessoal, tentamos, lutamos. Nossos jogadores foram incansáveis. A nossa torcida fez uma festa maravilhosa, mas dessa vez não foi possível. E eu, como presidente de um clube da grandeza no Palmeiras, tenho de estar preparada, não é? Para os momentos difíceis também. Nós vamos continuar o trabalho, vamos continuar nessa direção, vamos focar no campeonato brasileiro e, com a ajuda de todos vocês, vamos continuar nessa mesma energia, nessa mesma vibração, apoiando o nosso elenco. Tá bom? Muito obrigada, torcida. Canta e vibra. Estamos juntos. Avante, palestra. Ela é torcedora do Vasco, né? Porque o marido, que é muito palmeirense, né? E que nem aparece, né? O marido é palmeirense pra caramba. Ela ganhou pizza, ganhou da maior conselheira. O último dia do Paulo Nobre, o que ele fez, Veloso? Deu uma canetada... Ela não poderia ser... Que ela não poderia ser presidenta. Não, poderia ser conselheira. Aí veio o Galiote e tirou a canetada. E ela foi a maior... Como você tá tirando o ranho do nariz? Não, só cocei, sabe? Não, não, você tirou o ranho. Não, eu tirei, não. Você tirou... Se eu tirasse, eu falava. Você botou na boca? Não, claro que não. Onde você colocou? Debaixo aí? Não, não coloquei, não. Só fiz só cocei, pô. Não, você tirou o ranho. Não, tirei, velho. Não, o cara que faz assim, não tira o ranho. Não, eu fiz assim, ó. Gatu. Não tirei. É ranho. É gatota. Você nunca comeu ranho quando criança? Não. Já, já. Eu não lembro, eu não lembro. Bota a nota só pra eu dar uma lidinha aí. Boa, ficaram espertos aí comigo. Porque senão eu fico só de um lado aqui. Vamos lá. A sua crefisa pode dar crédito, mas a torcida não. Pra você acabou a brincadeira. Ou vira presidente e contrate, ou peça renúncia e vire popstar. Blogueirinha. Quem tá dizendo isso é a maior torcida do Palmeiras, que é a mancha. Tá aí, ó. Nota oficial. Estaremos sempre juntos daqueles que representam de verdade a sociedade esportiva Palmeiras. Né?